Quer comprar suas fichas com um preço super promocional e um mega desconto? Hype Games, link na descrição ou no QR Code na tela. Agora foi! Todo mundo de Skin do Dragão, eu tô de Ângela. Shozuki tá de Daquial, Drácula de Zilong. Foxinha Lady Cat, tá de Lady Sun. Lady Cat, Lady Sun. E o Trapa, brabo demais, criador de conteúdo brabo, um salve pro Trapa. Tá de Sun-se. Tudo em família, se tu não é inscrito no canal. Já se inscreve, deixa um likezão. Eu sou o Ladage, vai ser um prazer jogar essa com você. Se eu perder, eu se ganhei, não sei. Se ganhei, eu se perdi. O importante é que emoções eu vivi. Pronto, já tá cantado por hoje. E toma ali a dissense. Quem tá na Twitch, toma a dissense. A seda e a pérola são igualmente valiosas. E a melhor cortelana pode ser trocada por madeira ainda mais preciosa. Que tal isso aqui? A Lady Sun é namorada do Sun-se? Não, cara. A Lady Sun é irmã do Sun-se. Eu falei errado, né? A Daki Auk é a mulher do Lady Sun, pô. Eu falei tudo errado. Cês me perdoem, eu sou burro. Eu sou burro. Eles querem fazer Rush. Eles querem fazer Rush. A gente acaba com eles. Esqueceram que aqui tem time. Pronto. Ace. Eles querem fazer Rush. Eles querem fazer Rush na lane do Sun-se. Coitados. Mal sabem eles que aqui a gente joga. Só a gente que sabe fazer Rush. Vamos embora voltar lá, Daquel. Drácula, fica ligado. Quiseram dar um push ali na lane do Sun-se. Se lascaram, morreram todo mundo. Seis kills pro nosso time. Toma. Tchau. Tchau. Tá na hora de dar tchau. Tchau. Tchau, Dagi. Tchau. Vai fora daqui. Eu flash mesmo. Flash é pra ser usado. Se tá no jogo é pra ser usado. Suprema pronta. No comércio, a seda e a pérola são igualmente valiosas. E a melhor porcelana pode ser trocada por madeira ainda mais preta. Esse Liu Shan é muito ruim. Meu Deus, os malucos são muito ruim. O que que eles tão fazendo? Eles são time fechado. Meu Deus, Lady Sun matou Lady Sun. Ah, galera. É normal game, tá? Não é ranqueada não. Pra você que tá assistindo aí o vídeo na gravação. É... Normal game. Eu tenho um probleminha. Acho que o pessoal da live já sabe que eu tenho problemas. Pô, cara. Para de roubar meu farm, Fox. Vai lá matar teus bichos lá, ó. Tá cobrando pedágio agora? Parece que o tempo tá ao meu favor. Ataquem a torre inimiga. Tá. Vai ensinar... Vai ensinar o trapa a jogar. Vai ensinar o trapa a jogar. Vamos encarar isso juntos. Vamos! Que bonitinho. Mandou no recadinho do coração. Recados do coração. Aconselho você a dar meia volta. Ah, se deixe qualquer sentido que você tenha na mão. Suprema em recado. Os dragões Overlord e Tirano surgiram. A proteção das torres caiu. Balistas liberadas. E a melhor porcelana pode... Suprema em recado. Ainda mais preciosa. Ah, errei. Errou, errou. Errou, errou. Ai, mano, que batata que eu fui agora. Juntem-se. Entendido. A caminho. Se precisar, é Suprema pronta. Eu virei mesmo se estiver do outro lado de mim. Eu prometo. Tem batida. Fleshei, mano. O maluco não estava aqui. O maluco não estava aqui. Pensei que o maluco ia estar ali, mano. O maluco não estava na moita. O maluco deu o B. Deu a Lady Sun na mão da Lady Fox. É isso que dá. Ângela está pegando fogo, hein, Fox. Vamos ver quem vai ser o MVP, Fox. Se a Fox for o MVP, eu dou uma skin para ela. Se eu for o MVP, ela vai dar uma skin para mim. Está apostado, Fox? John Way subindo. John Way subindo. John Way está na moita. E aí, já era ali. Hum, o Zilong foi de comes e bebes, hein. Vamos ver quem vai ser o MVP, Fox. Eu estou 6-0. A Fox está quanto? 3-0. MVP é meu. Já era. Os caras querem me fidar logo. cedo, pô. Fido, a Ângela cedo, esquece. Sai daí, Olíxão. Tu toma uma ultiminha, tu morre. Ataquem o inimigo. Juntem-se. Entendido. O John Way é muito troll, mano. O John Way é muito troll. Tão roubando o MVP da Fox. Essa skin da Ângela é linda demais, não é? Ainda mais quando está todo mundo com skin do dragão. Aí fica mais bonito ainda, não fica? O que vocês acharam? Todas as skins do dragão. Reúnam-se no marcador. Entendido. Liu Shan é muito ruim, Tadinho. Que o vento te carregue! 7x0. 7x0 pro Pailadage. Opa, Fox tá voltando no jogo, hein? Caraca, o maluco matou meu irminho. Que ódio desse Sunse que passou aqui e passou com um barco em cima da cabeça do Minion. Pra que que tu passou com um barco em cima da cabeça do Minion, doidão? Menos um. Menos um. Que o vento te carregue! Que o vento te carregue! Aaaaaaah! A Fox vai ser MVP! Meu Deus, a Fox vai ser MVP! Não, galera. A Fox não pode ser MVP. Só tem skin linda, né? Olha esse Zilong. Brilhando na passarela. Olha essa Leite Sun. Olha essa Daquial. Olha esse grupo. Olha esse time jogando. Olha quantos efeitos meus olhos estão. Se a Fox for MVP, vai dar B.O. Porque minha ficha acabou. A Fox tá 6-0. Eu tô 8-1. Meu Deus do céu. E agora, hein? Sai, Fox. Que o MVP é meu. Sai daqui. Ataquem o marcador. Juntem-se. Entendi. É o máximo. Entendi. Atacar. Sua equipe destruiu uma torre. Parece que o tempo tá almoçando. Sua torre foi... Opa! Opa! Double kill pra Fox. Meu que voa pra base. Olha isso aqui. Reúnam-se no marcador. Habilidade descarregando. Recuado. Trocada por madeira ainda mais prendida. O rework do Shang-Yu? Não. Chegou não. Chegou o rework do Shang-Yu ainda não. Nem tô sabendo de rework do Shang-Yu. Sua torre foi destruída. Que mentira a Fox ter pegado aquela kill ali, mano. Ah, mano. É a Fox vai ser MVP. Morre, Fox. Não morreu. Que ódio. Nossa torre interna está sendo atacada. Equipamento ativo pronto. A Fox não morreu, mané. Atacar. Entendi. No começo, tem a pérola que é mais preciosa. E o melhor que o selano pode ser trocada por madeira ainda mais preciosa. Opa! 10 barra 1. Tá quanto ela? Ela tá 10-0, mano. Eu tenho que matar mais um. Minha morte ali. A minha... A vez que eu morrer ali, eu vou perder o MVP pra ela. Ah, Fox! Suprema em recarga. Habilidade em recarga. É o mar que nos une. Sua equipe destruiu uma torre. Quem que vai me ajudar? Ah, Fox! Papa kill! Opa! Oba! Matei um. Não, eu vou morrer! Caraca, a Fox rouba a minha skill toda, Fox! Que ódio, que ódio que a Fox rouba a minha skill. Moleque, se a Fox tivesse sido MVP, vai ser muita zoeira. Galera, a melhor partida dos dragões que vocês vão ver na internet. Eu e Fox disputando quem ia ser o MVP. Gostaram do meu fone de ouvido novo? Bonito, né? Combina com a cadeira. Ah, eu fui o MVP! Eu fui o MVP! Beijo, Fox! O MVP foi meu. Tentou roubar meu MVP de todo custo. A Fox foi nota 15.8. Eu dei 16 assistências. Não tinha como roubar esse MVP de mim. Não tinha como, cara. Dano causado. Jogão! Só tenho duas palavras pra dizer. Jogão! Obrigado a você que acompanhou esse vídeo aí no corte. Skins do dragão. Lindas demais. Presente aí pra galera que chegou e comprou essas skins aí. Cara, que skins lindas. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Te encontro em King's Rift. Valeu, galera. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti